Lá vou eu começar mais um vídeo aqui no sexto round, citando aquela velha fábula russa do escorpião com o sapo. Vocês sabem, o escorpião pede pro sapo uma carona pra atravessar o rio, o sapo nega, alegando óbvio que o escorpião vai ferroá-lo. Aí o escorpião usa a lógica, argumenta que os dois morreriam se ele fizesse isso, então não seria do seu interesse, e o sapo finalmente concorda. No meio do rio, o escorpião ferrou o sapo, que se revolta. O escorpião pede desculpa, diz que não pôde escapar a sua natureza, e os dois afundam. Pois bem, assim que derrotou o Jorge Mais Vidal, Gilbert Durinho foi categórico. Lutei com todos, nunca escolhi adversário nem local, mas agora só luto pelo cinturão, tô fechado pra balanço. Até citei aqui no canal que a decisão podia mordê-lo no traseiro, uma vez que Kamaru Usman, Xavi Katakmonov e Belal Mohamed seguiriam lutando e poderiam deixá-lo pra trás. Durinho já merece o Tyroshot, é verdade, mas ele também não é absolutamente claro, então tentar eliminar um dos principais concorrentes à disputa me parecer a atitude mais propícia. Até porque o cara vai completar 37 anos em julho, então ficar 6 meses, 1 ano ou até mais do que isso no sofá nunca é aconselhável a essa altura. Pensem comigo, quantas rodadas ele ainda tem no auge da carreira? 3? 5? A janela de oportunidade é pequena e tá se fechando. Mas o bicho é doido, não se aguenta, nem precisei insistir muito porque o Gilbert, assim como o escorpião da fábula, não pôde resistir à sua natureza. Vocês sabem que Charles Dubronx teve uma pequena lesão e a luta com o BNU Darius caiu do UFC 288 do dia 6 de maio, foi reagendado pro UFC 289 do dia 10 de junho. Pois bem, na coletiva de imprensa do último Fight Night em Kansas City, Dana White disse duas coisas. Número 1, vão montar um convém-evento robusto pra o Jamão Sterling vs. Henry Cerrudo. E 2, Gilbert Durinho estava bombardeando o seu telefone pedindo essa vaga. Ou seja, 8 míseros dias depois de garantir que não lutaria se não fosse pelo cinturão, já bateu aquela coceira imparável no Carioca. Justíssimo, é assim que o cara ganha dinheiro. Ele não tem o tire-o-shot garantido e geralmente nessas oportunidades de mercado se paga mais. Nate Dias, por exemplo, quando substituiu o Rafael dos Anjos contra Conor McGregor. Também dá pra pegar umas lutas melhores, mais fora da caixinha. Sem contar a moral com o patrão, o Dana White tá precisando de alguém que levante a mão e peça a bola. Ele deve amar esse tipo de proatividade. E Durinho é um desses caras, no melhor estilo, o velho Donald Cerrone. Sempre pronto pra suprir as demandas. Tá sempre próximo do peso, sempre bem treinado. A primeira ideia da empresa foi realizar o sonho da quinta série C brasileira e tirar do papel o glorioso encontro Belal Durinho. 100% lógica. O quinto contra o quarto do ranking da divisão até 77 quilos, com o vencedor pegando o Leon Edwards ou Kobe Covington na sequência. Só que o Belal tá caído. Pediu pra luta não ser com 77 quilos, porque tá meio fora de forma. Pediu um peso casado, coisa que o Dana White odeia. Belal, então, murchou, porque não teria tempo até o dia 6 de maio pra se adaptar apropriadamente pra uma luta desse calibre. No Twitter, ele manifestou o seguinte, abre aspas. Você acabou de sair de um camp, bateu o peso semana passada e não quer aceitar um peso casado contra outro meio médio que acabou de sair do sofá? As negociações seguem pra ver se acham aí um meio termo. Mas o brasileiro já mirou em outro alvo, um muito mais interessante, diga-se de passagem. Abre aspas pro Durinho. Com todo o respeito ao Dustin Poirier, acho que eu e ele faríamos uma luta fantástica. A resposta do Diamante foi imediata, abre aspas. Respeito, Gilbert. Eu consigo bater 77 quilos sem problema. Eu não tô exatamente em shape de luta, mas o dinheiro fala alto. Traduzindo, também não tô nas melhores condições, mas se pagarem o que peço, aceito a luta. Aí cairia pra cima. Após McGregor, Poirier se tornou um dos atletas americanos mais populares em atividade no UFC. E ele, de como meia-event, ajudaria a vender bastante pay-per-view. Pro Durinho, seria um golaço, casamento dos sonhos. O adversário é mais leve, vem da categoria de baixo, tem como ponto fraco a defesa de quedas e nem fez um câmbio completo. Imagina só botar no currículo, em sequência, Jorge Masvidal e Dustin Poirier. Sem contar toda aquela narrativa da vingança, porque os dois são amigos e treinam juntos há muitos anos na American Top Team. Além da rivalidade entre as academias, a atual Kill Cliff do Durinho é a antiga Black Zillions. Já teve até um reality show The Ultimate Fighter, ATT, contra Black Zillions, que foi vencido pelo Kamaru Usman. Inclusive, Durinho e Dustin Poirier fizeram uma pequena participação cada. Joe Sonnen costuma dizer que todo lutador deve buscar a maior luta contra o adversário mais fácil possível. Não tô aqui dizendo que o Dustin Poirier é moleza, nada disso. Mas em relação à notoriedade entre ele e Belal, não tem nem graça. O casamento ainda é maravilhoso pro Durinho, principalmente se for uma luta de 3 rounds. Poirier não tem nem a desculpa, não tem nem como dizer que a categoria nova seria um problema, porque ele tá há anos dizendo que quer migrar pros meio médios. Seu endereço também estaria alinhado, porque além do cheque gordo, ele viraria um raro top 5 de duas divisões diferentes, podendo concorrer a dois taroxotes. A real é que o Durinho joga esse jogo da prontidão e do senso de urgência como poucos, então ficar parado seria sair do personagem. Claro, nesse esporte cruel nada é garantido. Pode ser que ele volte logo, perca dessa vez e o bonde da história passe. Mas fazendo isso, além de respeitar a própria natureza, e isso é muito importante, ele se coloca em situação de mais recompensa do que risco. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a possibilidade de Gilbert Durinho versus Dustin Poirier? É uma luta grande? É a luta que você gostaria de ver? Boa ou ruim pro Durinho? Você acha que o Poirier aceitaria? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa o like, clica na mão positiva pra gente ser indicado pelo YouTube no menu lateral. E não percam a minha resenha de ontem, que foi sobre Charles Dubronx. A lesão não atrapalhou tanto a sua vida. Pode atrapalhar, mas ainda não atrapalhou. Não foi uma catástrofe que poderia ter virado. Pra entender tudo isso, você clica no link aqui de cima e confere. E se você é membro do canal, nessa quinta-feira tem o podcast Dois Anões e Um Queixo. Eu, André Carrano, eu estou contando a história em que fui assistir Conor McGregor versus José Aldo em Las Vegas. Ficou bem divertido. Se você é membro do canal, não perde na quinta-feira. Se você não é membro, a hora é agora, custa R$ 2,99 pra assistir. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.